Pois é, vou conversar agora com o doutor Ricardo que está como secretário de fazenda do município e ele quer fazer um convite às pessoas que tem débito com o município para serem beneficiadas pelo Refis que é um programa que vai dar descontos, não é isso doutor? Como é que funciona? Exato, o Refis ele concede desconto de juras e multas nesses créditos do município de Ariquemes então a pessoa às vezes deve um ISS, um IPTU, ela pode vir até aqui a prefeitura e pagar esses débitos com até 90% de desconto desses juros e dessas multas salientando que o prazo máximo para adesão é sexta-feira agora, dia 17, não será prorrogado e as pessoas às vezes elas pensam, não, mas vai lançar outro programa a prefeitura não pretende lançar outro programa de recuperação de crédito nos próximos anos então realmente agora é a oportunidade, é a chance de aproveitar esse momento para ganhar, para conseguir esses descontos E como é que a pessoa deve proceder, secretário? A pessoa deve procurar aqui o atendimento da prefeitura municipal de Ariquemes nós vamos estar articulando na quinta e na sexta para que seja feito esse atendimento durante todo o dia até as 18 horas ali a pessoa vai firmar um termo de adesão, já vai ser lançado o boleto de pagamento e aí ela vai até a rede bancária, quita no prazo e aí vai ter direito a esse desconto E qual o horário de atendimento? O atendimento na quinta e na sexta nós vamos estender ele até as 18 horas então quem tiver aí com esses débitos pode vir aqui durante todo o dia procurar ali a nossa equipe de atendimento no térreo aqui da prefeitura e fazer esse parcelamento E aí